E aí, pessoal? Hoje nós vamos conhecer o mercado Azuki, que fica na Liberdade. Esse mercado é muito conhecido porque é um local onde você consegue comprar muita coisa importada. Bebidas, chocolates, muita coisa mesmo. Tudo que você quiser achar de coisa importada e diferente, você acha lá. Então, eu vou mostrar tudinho pra vocês. E vou te contar um segredo, é um dos melhores lugares pra comprar chocolate. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.